Salve rapaziada do Youtube do Banco CG, tá ligado? Que é nóis, um vídeozão pesado Rapaziada, o negócio é o seguinte A gente, cês pediu pra me pegar uma moto nova Não sei se é Hornet Não sei se é XJ, o que que é, que tipo de moto que é Certo rapaziada Vale o negócio é o seguinte É, eu acho que é a Geo Que cês viu lá no vídeo, entrou em contato com nóis E vai patrocinar o canal e já deu um presente pra nóis Sabe o que que eles deu? Uma moto nova, cês acreditam? Ó, pra falar E ainda eles me mandou o que tava faltando Ainda um extra gel Eu tô usando ele, certo rapaziada? Conta pra cês Se vocês quiserem comprar um extra gel Vai ter o link na descrição Tá ligado? Ganhei de presente isso E ainda ganhei um brinde ainda Que deu pra me comprar uma moto nova Pra você ver E mais o seguinte rapaziada Não sei se vocês acham Mas eu, eu entrei em contato com eles Falei, pá, ó Sobrou uma, sobrou uma merrequinha Tá ligado rapaziada? Eu falei pros caras Eu falei, ó Tô querendo fazer um sorteio Até o dia 25 de dezembro Que é um patrocinado com a extra gel O que sobrou Do valor da moto Que é mais ou menos Acho que uns mil reais aí É mais ou menos isso daí Acho que é mil reais Vai, vamos fechar mil reais Pronto Qualquer coisa eu entero Depois vai ficar mil reais Certo? Só que é o seguinte Esse sorteio vai funcionar como? Tô querendo fazer Vamos ver se vocês Pá Se vocês concordam ou não Eu vou fazer uma live Essa live vai ficar Até o dia 25 de dezembro No dia 25 de dezembro Vai sair o sorteio dos mil reais Só que como vai funcionar? A gente vai determinar uma meta Se o canal chegar na meta De pelo menos Passados 100 mil inscritos Como eu perdi meu canal Vocês sabem disso Eu falei com a extra gel e tal Falei, mano Vamos ver se seus inscritos São fiéis a você ou não Você dá um prêmio pra eles Pra ver se E você também E eles te ajudam E você ajuda eles Então a gente vai dar um décimo terceiro De mil reais Se o canal passar de 100 mil inscritos Até o dia 25 de dezembro Vai tá rolando uma live Vai ser meio que patrocinada Pela extra gel Que foi o dinheiro que sobrou Do valor da moto Que eu comprei Que eles me deram de presente ainda Pelo caso do vídeo lá e tal E aí? Eu quero saber o que vocês acham Mas eu quero saber também O que que vocês acham da moto Eu vou guardar aqui Se vocês quiserem Vai tá na descrição Porque esse aqui é meu Esse é meu Que eu tô precisando Que era o último que faltava pra mim Esse é meu Mas se vocês quiserem comprar Vai ter o link do extra já na descrição Certo rapaziada? Eu vou guardar aqui Mas eu quero que vocês adivinham Que moto que é essa? Essa é a moto nova do canal A minha tá aqui Dá um close aí Cameraman Dá um close pra nós Hoje nós tem Cameraman aí Certo? Vou tirar a moto aqui um pouquinho Pra eles Deixa eu tirar aqui Qual que é a moto Cameraman? Essa é a moto nova do canal Eu quero que vocês adivinham Que moto que é essa? É rapaziada Eu não vou dar muito detalhe Mas eu quero que vocês adivinham Que moto é essa Que é a nova moto Que a gente vai fazer uns vídeos Chave pro canal Certo rapaziada? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ó Não esquece Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E eu quero comentário de vocês aí O que é que vocês acham Da nova moto E o seguinte O que é que vocês acham desse sorteio? Se vocês concordam ou não Ah é o seguinte Vamos fazer melhor? Acho que eu vou fazer melhor Ou mil reais Ou a placa de 100k do canal O que é que vocês acham Que eu faço? Sorteio mil reais Dia de 25 de dezembro Se o canal bater 100 mil inscritos Ou A placa de 100k Pronto É a maneira de eu estar retribuindo vocês Foi o que vocês tem fazendo comigo até hoje Sem Tipo a gente vai na humildade Tudo Aqui é na paz Tá ligado? Que nós aqui é chave Moleque Então É isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Mas aí ó Vocês decidem Mil reais Ou a placa de 100k Se o canal chegar Nos 100 mil inscritos Até o dia 25 de dezembro Você ganhar um décimo terceiro Ou a placa de 100k O que vocês acham? É isso rapaziada Valeu Até a próxima E tchau Uou É que a danada Se encanta No nosso ProCD Tá ligado Que é desse jeito Esse é o tubarão da CG Tá ligado Que é desse jeito Esse é o tubarão da CG